Bom dia, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo e hoje eu gostaria de falar sobre um profeta, sobre o homem de Deus, sobre Jó, o livro de Jó especificamente, mas desde já eu gostaria de falar que eu não tenho curso de teologia, não sou teólogo, não sou um fanático, não, eu sou um seguidor de Cristo, um cristão, e hoje estou aqui para falar de uma revelação que Deus me deu dentro do livro de Jó e desde já estou aqui para falar com vocês, crentes e não crente, evangélico e não evangélico, hoje eu tenho uma preocupação porque as pessoas estão brigando, hoje a gente vê distorcer o evangelho, construir muros e barreiras, cercas ao redor da Bíblia e tem pessoas enricando, tem homens aí que estão lá no topo, não vou citar nome, mas eu estou aqui para trazer algo diferente para a sua vida, e eu peço que vocês comentem aí o meu vídeo, comente, dá um like no vídeo e se inscreva no meu canal, me ajude aí a divulgar esse trabalho, eu sou um novo pregador e dá um like aí no vídeo, me ajude aí, então vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram de sete filhos e três filhas, e era o seu gado sete mil ovelhas, e três mil camelos, e quinhentas juntas de boi, e quinhentas jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do oriente, eu gostaria de parar por aqui, amados, vamos orar nesta hora, fecha os seus olhos, vamos orar, na bíblia eu não encontro em lugar nenhum, as pessoas orando e pedindo para fechar os olhos, mas quando você fecha os seus olhos, você se desliga da esfera onde você está, né, vamos orar por um instante, Senhor meu Deus e Pai, nesta hora meu Deus, eu oro entregando nas tuas mãos, esta mensagem, esta palavra, meu Deus, que o Senhor possa trazer para nossas vidas, uma revelação diferente do que já foi revelada, em todos os tempos, desde já eu te peço a bênção e proteção sobre cada vida, alcança aqueles que estão do outro lado, Senhor, do outro lado desta gravação, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e prosperar, todos aqueles que me ouvem, e todos aqueles que me veem, neste momento, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Amados, eu gostaria de chamar a tua atenção para um ponto da vida deste homem, é claro que o livro de Jó compõe-se de 42 capítulos, se você quiser ler, você depois pode ler o livro de Jó, né, é um livro bastante interessante, né, complexo, mas é bastante interessante, e eu te convido a ler o livro todinho e meditar nas palavras, porque não adianta nada você apenas ler como ler uma revista, como ler um noticiário, você tem que ler e meditar, então eu te convido a meditar na palavra do Senhor, para que você não possa ser enganado, porque a Bíblia diz que iam surgir muitas coisas nos nossos dias, e já estão surgindo, inclusive coisas dentro do Evangelho, então amados, o que eu quero chamar a tua atenção, é simples, para um ponto, eu te pergunto, qual foi a notícia que você recebeu, nos últimos dias da sua vida, qual foi a notícia que você recebeu hoje, qual foi a primeira notícia que você recebeu ao levantar da sua cama, foi uma boa ou uma má notícia, amado, a revelação que eu tenho do livro do profeta, foi que Jó recebeu quatro notícias, quatro notícias, a primeira delas, eu gostaria que você abra a sua Bíblia aí comigo, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 15, vamos ler a partir do capítulo 14, veio um mensageiro a Jó, e lhe disse, os bois lavravam, e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles, os sabeus e o tomaram, e os moços feriam ao fim da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova, e estando este ainda falando, veio outro, e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei, para te trazer a nova, amados, olha para você ver, esse homem, estava em pé, ouvindo o primeiro mensageiro, antes do mensageiro terminar, veio outro, antes de ele digerir uma mensagem, já veio outro, e deu uma péssima notícia, esse homem recebeu quatro notícias, e a última notícia, foi que deu um vento sobre a casa, onde estavam seus filhos reunidos, e mataram, os dez filhos de Jó, eu quero te, eu quero te perguntar, como você reagiria, diante de uma má notícia, ou diante de uma boa notícia, a boa notícia, ela mexe com a nossa estrutura, a má notícia, ela mexe ainda mais com a nossa estrutura, por exemplo, se você ficasse sabendo agora, que você ia ter um aumento de salário, você ia se alegrar, você ia, soltar fogos, mas, se você chegasse no seu trabalho, e tivesse uma notícia, que a empresa, estava para falir, e que você ia ser dispensado, com certeza, você ia entristecer, se você chegasse na sua casa, e tivesse uma péssima notícia, com seus familiares, qual seria a sua reação, neste momento, mas, eu quero te convidar, a você administrar, a boa, e a má, notícia, no capítulo 1, versículo 22, diz, que Jó não atribuiu, falha alguma, a Deus, eu já ouvi muitas pessoas, atribuindo, atribuindo a falha, do mundo a Deus, mas, eu quero dizer, que Deus, ele é um ser perfeito, é um ser que não falha, a falha está em nós, todas as falhas, que estiver nesse vídeo, atribua a mim, mas, não atribua nada a Deus, eu não estou aqui, para falar de religião, porque a religião, matou Jesus, estou aqui, para falar, de algo, que aconteceu, na vida de uma pessoa, que acontece, nas nossas vidas, e as vezes, nós não sabemos, administrar, as notícias, que chega, em nossa, vida, e eu quero te ensinar, você a administrar, a boa, e a má notícia, sempre que chegar, uma má notícia, até você, foco em Deus, acredita, que Deus, está contigo, mesmo, diante da má notícia, Deus, tem uma boa notícia, para você, é só você, parar, e analisar, e prestar atenção, Deus, tem uma boa notícia, para você, mesmo, diante da má notícia, não atribua, falha alguma a Deus, não atribua, não atribua, falha, alguma, ao seu criador, porque todas as coisas, cooperam, para o bem daquele, que ama a Deus, então, se você ama a Deus, é temente a Deus, mesmo diante, da má notícia, lembre-se, que Deus, tem uma boa notícia, para você, eu vou dar um exemplo, um vaqueiro, por exemplo, se chegar na fazenda, e receber uma boa notícia, que ele vai receber, um aumento de salário, o vaqueiro, ele anda montado no cavalo, mas é arriscado, ele ficar tão alegre, que ele inverter os papéis, pegar o cavalo, e colocar nas costas, de tão, alegre, que ele vai ficar, é só um exemplo, então, aprenda a administrar, as notícias, que você está recebendo, aprenda a administrar, a boa e a má notícia, porque, nos últimos dias, nos últimos dias, vão surgir, muitas informações, boas ou má, agora, nós, como seres humanos, nós temos que aprender, a administrar, essas notícias, e Jó, ele recebeu, quatro, má notícia, antes do primeiro, terminar, já veio o segundo, e disse, olha, estando, este ainda falando, veio o outro, e disse, fogo de Deus, caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei, para trazer, a nova, olha para você ver, para trazer, a nova, antes do segundo, terminar, veio o outro, e disse, estando, ainda falando, veio o outro, e disse, ordenando, os caldeus, três bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços, feriu ao fio da espada, e só eu escapei, para trazer, a nova, estando este, ainda falando, veio o outro, olha para você ver, uma má notícia, uma após a outra, nós estamos em dificuldade financeira, o país está em dificuldades, é 24 horas, os jornais, só passam má notícia, a boa notícia, não é notícia, a boa notícia, não é mais notícia, mas eu quero te dizer, para você, se alegrar em Deus, para você esperar em Deus, porque ele, tem uma boa notícia, para a sua vida, Jesus vai voltar, para nos buscar, e vai nos tirar deste lugar, a terra fede, amado, mas eu quero te dizer, Deus, tem uma boa notícia, para as nossas, vidas, antes, antes do terceiro, terminado, da má notícia, veio o último, quarto, e disse, eis que um grande, vento, sobreveio, da além do deserto, e deu nos quatro, cantos da casa, o qual caiu, sobre os mancebos, e morreram, e só eu escapei, para te trazer, a nova, então, Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, amado, você pode até ficar com raiva, das má notícias, você pode até ficar zangado, mas não deixe de adorar a Deus, porque no momento, da tua adoração, Deus vai ouvir, vai olhar para ti, vai se compadecer de ti, não deixe de adorar a Deus, mesmo diante das má notícias, Jó, ele se humilhou, e adorou, a Deus, e lembre-se, tudo o que acontecer, de ruim contigo, não atribua, falha alguma a Deus, mas lembre-se, que em breve, Deus vai se levantar, ao seu favor, Deus pode, se levantar, ao seu favor, a qualquer momento, lembre-se disso, não se desespere, não se descontrole, porque Deus está, no controle, amados, isso é muito importante, é muito importante, eu sei que, é complicado, eu falar para você, se alegrar, diante da má notícia, mas se você se alegrar, mesmo diante da má notícia, adorar o Senhor, se humilhar, e adorar a Deus, ele pode virar o seu cativeiro, Deus, ele pode transformar, a sua história, e lembre-se disso aqui, aprenda com este livro, aprenda, que é possível, é possível, adorar a Deus, mesmo diante da má notícia, foi o que Jó fez, e é o que nós temos que fazer, o mundo, está cada dia pior, Jó, as pessoas, estão a cada dia, piorando, suicídio, está aumentando, é má notícia, tanto, em todas as áreas, segurança, na política, todas as áreas, mas, Deus está no controle, e eu acredito, que Deus, vai se levantar, ao nosso, favor, e nós temos que repetir, o que Jó, diz, ainda que Deus, me mate, nele, confiarei, defenderei, os meus caminhos, diante dele, pode chegar, pode chegar, uma má notícia, hoje, que você tem, uma péssima doença, mas, eu quero te dizer, ainda que Deus, te mate, ainda que você, morra, nele, você tem que confiar, porque Deus, é poderoso, e eu gostaria, de encerrar por aqui, né, dá um like aí, no vídeo, dá um gostei, e fique com Deus, né, lembre-se, é possível, se alegrar, diante, da má, notícia, em nome de Jesus, fique com Deus, e que a paz do Senhor, esteja com todos, amém, comentem aí, esse vídeo, não é só para crente, é para os não crente, também, pode, comentar, pode, dar sugestões, pode falar, irmão, muda sim, fala sim, muda a postura, eu sei que tem muitos críticos, eu aceito críticas, né, então, fique à vontade, para comentar, eu não estou aqui, para pregar em igrejas, para divulgar esse trabalho, eu não quero, eu não quero, isso aí, não é o meu feitio, o meu intuito, é, abençoar a sua vida, e, eu abençoando a sua vida, em nome de Jesus, eu creio que Deus, vai abençoar a minha vida, e você também, pode abençoar a minha vida, né, clicando no meu canal, se inscrevendo no meu canal, dando um gostei, e visualizando, amém amados, fique com Deus, e até a próxima, eu voltarei fazendo, mais vídeos, melhores ainda, esse é o primeiro, de muitos que virão, fique com Deus, e até a próxima, ok? Ok?